E esses vagabundo que não tem o que fazer e tá vendo isso, beleza? Cês tão bem? Que eu tô tranquilo e calmo do melhor jeito possível naquela paz, tá ligado, né? Meus mano, no canal aqui eu falo muito sobre funk, pai, pom e cultura do funk, não sei o que do funk Mas mano, o funk ficou no passado, ficou no passado porque o bagulho hoje em dia é trap O bagulho é trap, é trap pra lá, trap pra cá E no vídeo de hoje eu vou logo ensinar vocês a ser trapper Porque agora o trap tá roubando o espaço do funk Agora as mina tá gostando mais dos trappers do que dos malucos chavão Um absurdo, um absurdo, parça, nós lutou tanto aí Mas agora o bagulho é ser trapper, então vamos se adaptar Então no vídeo de hoje eu vou logo estar ensinando vocês a virarem trapper A virar trapper mesmo, virar trapper mesmo no bagulho Estilo gringo, estilo Lil Pump, estilo Travis Scooters, estilo Drake Josh, estilo Kanye West, tá ligado? Então fica no vídeo pra vocês pegarem a visão, meus parça, pode pá? Então já vai deixando aquele like no vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito Me segue no meu insta, que é esse que tá aparecendo na tela aí Tô sempre seguindo vocês de volta lá e interagindo com vocês, então tá ligado? Segue eu E vem comigo me acompanhar nesse vídeo, vem comigo, família Nesse vídeo eu vou estar explicando passo a passo, parça Passo a passo, desde você agir como trapper até você fazer a música, tá ligado? Então parça, pega a visão, assiste o bagulho aí que você vai virar tipo um Travis Scott brasileiro, pode pá? A primeira coisa que você vai precisar pra virar um trapper, parça É de uma tatuagem na cara Mas aí você fala, meu Deus, assim? Primeira coisa? Exatamente, um trapper sem tatuagem na cara não tem respeito Tem que ter tatuagem na cara, tem que ter passagem, tem que tá envolvido Não me envolvo, mas tô envolvido E ele sempre querendo o conflito Tá ligado? Tem que tá no B, ó Mas parça, vamos combinar? Às vezes você tá começando a ser trapper, às vezes você nem sabe se vai dar certo Se é o bagulho que você quer mesmo Então parça, você pode meter aquela tatuagem meio falsa, né? Então você vai precisar só de uma caneta, tá ligado? Essas canetas aqui permanentes E de uma ideia de uma tatuagem Pode ser uma lágrima, pode ser uma estrela Uma cruz Aqui, pá, aqui, tá ligado? No estilo vida louca mesmo Pronto, parça, agora já ficou como? Já ficou mais respeitoso, né? Já não fiquei com a cara um pouco mais de mau elemento? Aí quanto mais você quiser ter moral, parça Mais você tem que tatuar a cara Começa por aqui Você não precisa nem ter tatuagem no resto do corpo, parça Porque dependendo se você tiver de moletom, dependendo da roupa que você tiver O povo nem vai ver a tatuagem, parça O importante é na cara, porque não tem como não ver Então você mete uma cruzinha, tá ligado? Já não fiquei com a cara mais de trapper E você pode escrever o que for, tá ligado? Escrevi aqui skate, fé Escreve o que for, parça Mas tem que lembrar Quanto mais tatuagem, mais respeito E se não for na cara, não é tatuagem Agora vamos partir um pouco pro estilo, pode? Trapper não é trapper com respeito Se não tiver, é joia Porque trapper, parça, é que nem o funk Ostentação, só que mais elevada ainda Porque, por exemplo, o pessoal do funk gosta do quê? Duas pratinhas Duas pratinhas Duas bagulho um pouco mais simples, pá, normal Aquela ostentação de leve Agora o pessoal do trapper gosta do quê? Diamante Ouro branco Ouro rosê Umas joias na Davi Rubi Esmeralda Porque se você tem dinheiro Você é um trapper respeitado Um trapper sem dinheiro Não é um trapper respeitado Um trapper sem dinheiro E sem tatuagem na cara Nem é trapper Então o bagulho é isso Você tem que ter joia Mesmo que seja parcelado no cartão Mesmo que nem seja de verdade Mesmo que seja emprestado Mas tem que ter joia, parça Tem que ter joia Então é isso, parça Vai pegar aqui, ó Já era Pronto Já não ficou com um pouco mais de respeito Já começa a ficar tipo como Chucrão Daquele jeito Sem muita risada Sem muita graça pros outros Que aqui não tem palhaço Entendeu? Tem que ter joia no bagulho Tem que ter joia Aqui mesmo tem mais de 5 mil pedras cravejadas Eu não contei Mas me disseram que era isso Também tem que ter o brinquinho Que não pode faltar Se não tiver brinco de diamante É porque tá pobre Um bagulho que também te ajuda A ser mais trapper E ter mais respeito É você ter trança no cabelo Ou trança ou dread Mas se tiver o cabelo um pouco careca Igual o meu assim É só lançar o banhezinho E é sem erro Agora vamos partir pras roupas Que é um bagulho muito importante também O estilo da roupa do trapper O trapper com a roupa errada Perde todo o respeito O trapper com a roupa certa Ganha respeito Ganha moral Tá ligado? Um trapper de respeito Parça Tem que ter camisa de grife Se a camisa custar menos de 2 mil reais Parça Sinto muito Não vai ter muito respeito Tem que ser desse jeito Gucci Armani Balenciaga Louis Vuitton Supreme Tá ligado? Outro bagulho muito importante Parça É a calça que você vai usar Porque se você usar a calça errada Seu respeito vai por água abaixo Seu respeito Seu drip Seu sauce Então você tem que tá com a calça certa Parça Não adianta você usar a calça de moletom Não adianta você usar aquela calça jeans De cantor sertanejo Então por exemplo Eu tô usando aqui Essa calça aqui é do material Que eu nem sei o nome Acho que é sarja Só sei que ela tem outro detalhe aqui Tá ligado? Você é louco? Eu tô rouco Trapper tem que ser rouco mesmo também Você vê? Você vê? Só de usar a roupa Eu já tô ficando trapper Parça Deu até soluço Então essa calça aqui Parça é naquele estilo gringo Se liga Tem até o zíper aqui O bagulho um pouco destruído Naquele estilo diferenciado E não basta você usar a calça Só por usar Tem que usar ela baixona Essa baixona Joga ela aqui E deixa naquele estilo gringo Estilo gringo mesmo Pegaram a visão? Nesse estilo aqui Parça Mas pera aí Que eu quase esqueci O mais importante Tem que ter um cinto Parça Tem que ter um cinto de grife Se não tiver um cinto de grife A calça não vale nada Aí nós põe o cinto E deixa a calça caída Parça Só mostrando o cinto mesmo Naquele estilo Olha o estilo do menor Como que já ficou Como diferenciar Mas aí você pergunta Poxa Vai deixar a calça caída Usando o cinto? Qual que é o sentido? Exatamente isso Parça A contradição é nosso estilo Qual que seria a graça De usar a calça aqui em cima Com o cinto E a blusa por cima Quando você paga mais de 3 mil reais no cinto Tem que abaixar E é isso Parça Mostrar o cinto E você tem que andar pelas ruas assim Parça Só segurando o cinto Pá Daquele estilo cowboy E o outro bagulho que define Se você é um trapper de sucesso Ou um trapper mais ou menos É o boot que você está usando Se você estiver usando Balenciaga de 8 mil reais Da hora Se estiver usando o Air Max Da hora Legal No caso eu estou aqui com o Air Max 97 Que é sem erro Todas as cores são chave Esse aqui é estilo trapper gringo Já me sinto em Los Angeles Porque parça O bagulho é esse Não adianta Você está todo no drip Todo no sauce E lançar um boot nada a ver Tem que lançar o boot adequado E esse aqui parça Está na adequação ideal parça Só lançar aqui No estilo E só sai andando E mano Não pode esquecer o jeito de andar Tem o jeito de andar certo Não adianta você andar assim Fica parecendo um estudante Fica parecendo uma pessoa decente Tem que andar igual o trapper parça Igual o trapper Que é desse jeito assim E mano se você quiser ser um trapper Você tem que manjar dos sinais com a mão Que sempre os trappers fazem os sinais Pá e pum e não sei o que Você tem que manjar Mesmo que você invente Mas aí você tem que ficar como Assim pá Aí você grava uns stories Posta no insta E tira umas fotos com símbolos estranhos na mão Tá ligado Um trapper postando uma foto assim Não tem moral Tem que postar uma foto tipo Nesse naipe E além disso tem que falar a gíria em inglês Se não manjar da gíria em inglês Tem que fazer pelo menos dois meses de fisque Fisque, fisque Inglês e espanhol é fisque Tem que manjar Pelo menos do um How are you? Pelo menos do um Skrrr Hey bro Você não tem drip Você não tem salsa Minha gang My love My chain My drip My shirt My cap My kicks This is my hygienic paper Tem que manjar um pouquinho do inglês E não manjar dos inglês E ficar só falando em português Falando normal Sem moral Aí você fala Tá, falou, falou Mas e a parte da música? E a parte da artística? Né? O trapper não é só agir como trapper Tem que cantar Eu entendo o que você tá pensando Eu entendo Porém Cantar é lá por último Antes de tudo isso Você tem que tá Trajado no trapper Tem que incorporar o trapper em você Depois que você já tiver tudo nesse estilo Falando um giro em inglês Usando as correntes de 20 mil reais Com uma tatuagem na cara Aí por último Você vai pensar em fazer música Aí você entra em contato Com algum maluco Que tem um estúdio Que sabe produzir Aí você já logo fala E é parte Tem como você Produzir uma música minha? Aí o maluco vai falar Pode passar Só encostar Aí você encosta E já logo fala Não tenho música Não tenho letra Não tenho melodia Não sei cantar Não sei fazer nada Aí o maluco te empresta o microfone E você começa a inventar O que você tiver na mente Hey yo My name Oh Eu tenho Gucci Eu tenho Gucci Eu tenho Gucci Eu tenho salsa Eu tenho salsa Aí você grava isso e fala assim pro maluco E aí parça Tem como você dar aquele jeito? Mete um Z feito aí Aí o maluco faz Você posta e já era É só torcer pra dar certo Tá ligado? A parte da música É que você mesmo tem que se preocupar Você tem que se preocupar com a estética Então mano se você pegou a visão Se eu conseguir te ensinar Como você ser um trapper de verdade Deixa aquele like no vídeo Se inscreve no canal se não for inscrito Comenta aí se ficou direitinho Igual um trapper Ou se faltou alguma coisa Então mano se você gostou desse vídeo Deixa aquele like no vídeo Se inscreve no canal se não for inscrito Me segue no meu insta Que é esse que tá aparecendo na tela aí Tô sempre seguindo vocês de volta lá Então tá ligado? Segue eu E até o próximo vídeo galerinha Um beijo